E aí pessoal, aqui é o primeiro vídeo do Sem Papas na Goela Esse aqui é o Diego Câmara, todo mundo já conhece Meu nome é Paulo Vito E a gente pretende aqui fazer muita graça nesse canal Fazer um negócio diferente Eu espero que a gente faça diferente, não seja igual a todo mundo O Diego aqui vai falar um pouquinho também E esse canal de comédia, de assim, pra pessoa rir, se descontrair Vai ter muita coisa divertida aqui A gente pretende fazer, falar um pouco do nosso dia a dia, né? É Falar de coisas Recentemente agora teve o Dia das Crianças O que faz lembrar das festas de aniversário que eu tava comentando aqui com o Diego Faz lembrar as festas de aniversário do tempo que a gente era criança E era muito, assim, divertido Não faltava a música da Xuxa Não faltava a música da Eliana Pense num pivete que gostava de Xuxa Eu não gostava de festa não Eu também não Eu acho que até hoje eu não gosto muito de festa Nem de palhaço eu gostava Tu não gosta de palhaço? Passei pra cima, palhaço Com força Que não gostava não Pois tá aí Ele não gosta de palhaço tá aqui fazendo palhaçada Bem Primeiramente a gente vai falar Sobre o que a gente recorda O que você recorda mais do tempo de festa? Eu recordo Música da Xuxa não faltava Toda música da Xuxa No tempo de aniversário da gente era engraçado Porque Enchia um bocado de pivete E tocava aquelas músicas da Xuxa O tempo todo E era mais ou menos desse jeito Também Os meninos Quando Tinha aniversário A música tocava Tem uns meninos que passavam do lado de fora Nem fazia parte da festa Queria entrar pra comer Somente pra comer Eu só ia pra comer Não ia pra outra coisa não Só pra comer Os meninos andando E a mãe Cuidado menino Tu vai cair o menino Rodando com peru Tinha muito refrigerante Cachorro quente Que era mais pão do que salsicha Isso é verdade Tinha palhaço também Geralmente tinha palhaço também Tinha um arroz sem gosto Que os meninos não gostavam Um frango cru Que as meninas pequenas Tinha mágica O pivete Não gostava Jogava Jogava caco de vidro No palhaço Coitado do palhaço O coitado do palhaço Tá fazendo Tá fazendo o trabalho dele Mas os meninos Os pivetes não entendem Mamãe Joga pedra no palhaço Pegue Pegue Aí Tu fazia isso Eu? Joga pedra no palhaço Mais ou menos Não gostava Isso aqui Só tem essa carinha assim Com a banha de tijolo Mas isso aqui É safado Saindo desse negócio De palhaço De festa Também Quando eu era criança Eu gostava muito De ir pro interior Interior Meninos gostam De interior Eu gostava Eu gostava De interior E eu Eu caia em burro Eu gostava Tanto de burro Como assim? Caia em burro? Caia de burro Caia de cavalo De moto De Que eu gostava Eu Eu Me sentia bem Numa De dirigir Numa moto Cara Lembrança de festa De aniversário Não tem muitas boas Não Eu vestia Roupa que eu não queria Vestir Eu saia Pra onde eu não queria ir Sempre era A festa De pessoas Que eu não conhecia Era o saco O ponto alto Da festa Era a comida Pra mim E até hoje Toda festa Pra mim É o ponto alto Da festa E você tá vendo Esse buchinho light Aqui Buchinho light Aqui É É de comer demais Na festa Pois é Mas eu malhava Aqui ó Malhava dos outros Dos outros Aí eu gostava De malhava dos outros Mas é isso pessoal Pois é pessoal A gente Resolveu fazer Esse vídeo Assim como dá Como uma entrada Mas A gente espera Que Que melhore mais Vai melhorar mais O conteúdo A gente só queria Lembrar agora O dia das crianças Agora que passou Recentemente Lembrar dessa partezinha Eu sei que tem Muita gente ainda Com história pra contar Ele tá lembrando agora Do tempo que ele era Viado Quer dizer Criança Que ganha mais festa Pois é pessoal E o novo canal Tá vindo aí Lembre-se É Sem Papa Jaguela A gente vai falar De tudo aí Vocês vão Curtir Compartilhar O Java 4 Que vocês quiserem Aí Onde tiver Quem tiver assistindo Compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Aí E não esqueça Não esqueça De É No meu canal Não esqueça De esquecer No meu canal Não é canal Vaginal Não É canal No meu outro canal Papo diferente Curtam E se inscrevam Também E é isso Pois é É isso aí Fiquem ligados E até a próxima